Bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Olha que eu tô pro carro, não é bom lugar do Brasil. Ah, meu filho, mande áudio. Cuida, tem algum lugar do Brasil aqui. Hoje é 7 de janeiro de 2024. Por aqui, ó. Vamos, filho, mande áudio. Cuida, aqui é o topo, cara. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos.